E aí É o meia dúzia, já confirmou aqui o Bruno Balarim É o meia dúzia, o kart da vez aqui na categoria principal E vocês não sabem quem fez a pole Que eu vou ter que aguentar milhões de anos agora Com esse kart Ué, Leiton Silva fez pole Leiton Silva fez a pole E vem acelerando e se mantendo Nossa primeira posição, o Leiton Silva Vou ficar de olho aí também Os dois pilotos aí O Vitor Patekhoff que tem uma vitória já E também o Fabiano Corrêa que tem um segundo lugar Que podem mexer no alto da tabela Da classificação da categoria Principal aqui Na nossa lista do Cartódromo Internacional Grande Viena, essa é a principal 4 Nossa última prova do dia Que é o terceiro encontro da temporada de 2015 Sato E é isso aí Nosso muito obrigado aí ao Ao Guilherme Neto Por ter trazido aqui a lista dos pilotos Daqui a pouco a gente, assim que atualizar A gente coloca aí o placar Pra vocês acompanharem a evolução dos pilotos Mas enfim Poleposition para ele O Leiton Silva O menino que descobriu o caminho das pedras Esse ano Ele que é o nosso fotógrafo E também responsável pelo Kart Amador SP O site que faz a cobertura dos principais campeonatos De Kart Indoor Bom, nas duas primeiras etapas do ano O Leiton Silva tem um 26º lugar na estreia Muito mal E aí um quarto lugar na segunda etapa Agora pulando, talvez conseguir a vitória Realmente seria um salto bem legal Na trajetória de 2015 do Leiton Silva Né, e começa a entrar na briga aí Né, pelo campeonato Mas a pressão é grande, hein Kart número 38 Vem colado atrás Era isso que eu ia falar É o Rodrigo Lopes Na segunda colocação Rodrigo Lopes Vamos ver De olho no Rodrigo Lopes Que vem pra cima E outro monstro aí do dia O Eduardo Barbosa Vem na terceira colocação Com o Kart número 34 Na quinta Na quarta colocação Com o Kart 23 É Hudson Teixeira Vai lá, Thiago Grande prova Que você vai acompanhando aqui Direto do Cartola Uma internacional Grande viena Em amica.com.br No kartvonline.com.br Pilotos da categoria principal Quatro agora Encerrando a programação de hoje Da terceira etapa Da Copa Amica Nossa transmissão Que tem aqui O patrocínio Da Ocla Imports Então anote aí Importadora brasileira Com base em Miami Nos Estados Unidos Lá na Flórida Que tem o objetivo De desburocratizar O processo de pequenas importações Está com dificuldade De importar alguma coisa Dos Estados Unidos Então entre em contato Com a Ocla Imports Eles comercializam artigos De diversos segmentos Desde roupas Até grandes volumes Para importação Então Se você tem alguma encomenda É só mandar um e-mail Para encomendas Arroba Ocla Imports Ponto com Anotou aí Encomendas Arroba Ocla Imports Ponto com Sato Placar eletrônico na tela Já temos aí Duas voltas completadas Placar eletrônico Já mostrando Os pilotos E na tela Na imagem Que brincaiada Entre os primeiros Colocados Sato Exatamente São quantos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete pilotos Praticamente juntos Na briga Está todo No primeiro lugar Briga de foice Na principal Quatro Olha só Opa Tem um empurrão ali No piloto de azul É o Na verdade O Rodrigo Lopes Acabou ficando Para trás Perdeu uma posição Está perdendo Várias agora Durante essa corrida Ele que estava Na segunda colocação Ele escorregou Na curva Dois e meio E se eu não me engano Acho que o Fabiano Já está se recuperando Já está indo bem Daqui a pouco Eu confirmo Para vocês A colocação De todo mundo Direitinho Para você Amigo internauta E o Wellington Consegue se manter Na primeira colocação Vai lá Está indo muito bem O Wellington Silva Com o cartão número 6 Segurando essa primeira posição Apesar da pressão gigantesca Que vem recebendo Aí atrás De vários pilotos Muito bem preparados Aí na categoria principal Brigando Pela vitória Bom Cartão número De dois cartões Agora brigando fortemente Pela segunda posição Cartão número 34 E o cartão número 23 São esses dois cartões agora Na tela da TV Na tela do seu computador Na tela do seu tablet Também ali brigando E pode ter troca de posições Agora hein Cartões 34 e 23 Quem são aí Santos? 34 é o Eduardo Barbosa Eduardo Barbosa Está aí na segunda colocação Ele é seu primo ou não é Tiago? Não Então tá bom Talvez seja primo do Paulo Barbosa Quem sabe Aqui ele também é seu primo ou não é Tiago? Não E na vigésima Não Vigésima não Na terceira colocação Com o cartão número 23 Com o cartão de vigésimo terceiro Hudson Teixeira Hudson Teixeira Então aí brigando com o Eduardo Barbosa Essa é uma briga muito boa Depois precisa procurar as posições Dos dois pilotos que eu falei O Vítor Pentecoff Que tem uma vitória E também O Fabiano Correia Que tem um segundo lugar Aí pilotos que podem mudar A tabela Então vamos lá Vamos fazer isso já? Já Então diga aí Fabiano Correia está com o cartão De número 12 Está aí na tela Na última passagem Era o quinto colocado Então está indo muito bem Já acabou de perder Acho que uma posição Pro Rodrigo Lopes Que estava lá na segunda colocação E o Vítor Pentecoff Está com o cartão número 22 Que seria o Oitavo colocado Então está todo mundo na briga aí Tiagão Briga muito boa Que você acompanha aqui Zinato do Cartão Numa internacional Grande aviana E ora a briga de lado aí 22 Justamente ele Cartão número 22 Lado a lado Nessa briga Segurou a posição na frente Aí vinha pressionado Pelo cartão número 16 Mas segurou a posição ali Na briga pela oitava colocação Era o Vítor Pentecoff No 22 E o Pedro Sofner No cartão 16 É a briga pela oitava posição Então está aí Conseguiu depois de cinco voltas Está segurando essa posição Briga boa Opa Mais uma ultrapassagem Rodrigo Lopes Impressionante aí Agora o Rodrigo Lopes Vem fazendo a ultrapassagem Que corrida Espetacular Piloto do Cartão Número 12 É o Fabiano Correia É o Fabiano Correia Está de novo ali Com a sua fitinha Ao Léo ali Ao vento ali Como se fosse É ele Um cachecol No carro conversível Exato Ele está nos devendo Duas vitórias Que ele falou que a gente Nós narraríamos Três vitórias dele hoje A gente está devendo Duas com essa três E quem acabou sendo Ultrapassado pelos dois pilotos Pro cartão número 19 Wagner Pontes Vai lá Tiago Vamos acompanhando Então Nossa prova Já vem de uma postura Absolutamente defensiva Eu e o Fabiano Correia Para segurar essa posição Ele está preocupadíssimo Com a sexta posição Ele sendo pressionado Nesse momento Pelos cartões aí Na briga Que é para segurar Essa sexta posição Que é pelo menos um pódio Não conseguiu trazer Uma vitória Mas pode trazer Três troféuzinhos Não Então Três primeiros lugares Mas talvez Três troféuzinhos Exato O Fabiano andou muito bem Hoje Você vê Até a postura dele De se defender Ele escolhe um traçado Só voltou Para abrir Para fazer A tangência Da curva Mas Se defendeu De maneira Muito legal Então Só deixo aí Os meus parabéns Pela temporada Do Fabiano Ele quer Um piloto Bonzinho Até demais O louco Não está aí O Lorde Fabiano Então é na pista Do Cartola Não exagera Mas na corrida Você vai acompanhando Aqui Já temos aí Seis voltas Completadas Agora Sete Voltas Aliás Já completadas Pelos pilotos Da categoria Que você acompanha Agora Que é essa incrível Categoria Da principal Quatro Que ainda promete Fortes emoções Ao longo Desta nossa Última Cobertura E transmissão Do dia de hoje Lembrando que Temos o patrocínio Da Embracom Consórcios É uma administradora Sólida Confiável Transparente Autorizada E fiscalizada Pelo Banco Central Uma das maiores Empresas de consórcio Do país Quem faz o contato Para você É o Bruno Chacon Então entre em contato Com um desses números Que aparecem Na tela do seu computador O 9 Telefone fixo 945488845 Anotou? Põe aí 945488845 Ou então no celular O 999654075 999654075 Se está pensando Em fazer um consórcio Não pense duas vezes Ligue para o Bruno Chacon Na Embracom Consórcios Sato E está aí o Wellington Na primeira colocação Segurando todo mundo Com uma pressão Do jeito que pode Opa Cart número 23 Vem com tudo para cima Ameaçou fazer a ultrapassagem Na reta do miolo Mas o Wellington não deixou Deixou a É o Hudson Teixeira Hudson Teixeira Hudson Teixeira É o meu patrocínio da Fisca Ali atrás No macacão Exatamente Olha a briga Colocou de novo Troca de posições E Tiago A melhor volta até agora É do Rodrigo Boroto Cart 11 54.033 Rodrigo que atualmente Está na 12ª colocação Vai lá Tiago Vai Rodrigo Boroto Que está sendo rápido Não só na correria Com os papéis Como também aqui Na pista Acelerando o kart Exatamente Ele que nunca falha Sempre chega aqui Antes de dar a largada Com a lista dos pilotos Parabéns Rodrigo Pelo trabalho Muito legal Agradecemos muito O Eduardo Barbosa Cart número 34 Está na 5ª colocação A gente vai acompanhando Temos aí o Fabiano Corrêa Então na 6ª posição São os pilotos Que já vão aparecendo aqui Na tela Da nossa Cronometragem Vai ficando de ouro Acompanhando Contando para você Exatamente tudo O que está acontecendo Na pista Cart número 11 Nesse momento Aí sendo mostrado Cart número 11 Curiosamente Está na 11ª posição Rodrigo Boroto Nele que a gente falou O Lente Nervosa Já Pegou rapidinho O Lente Nervosa É muito rápido Tentíssimo Voltou mais rápido Do que nunca O imortal Luciano Lente Nervosa Rússio Teixeira Está lá com o Cart número 23 Na 2ª posição Ainda pressionando Bastante O piloto líder Da prova Wellington Silva Que largou Na 1ª posição E vai se mantendo Nessa 1ª posição Com o Cart número 6 E na 3ª colocação Seguindo essa turma De perto Aí vem o Cart Número 31 Que é Thierry Leão Opa Olha que grata surpresa O Thierry Leão Aí na 3ª colocação Né É a família Leão Hoje veio com tudo Hein Tivemos um Será que é o Thierry? Acho que é o Thierry Que correu antes Aí também Acho que foi na Leve Se não me engano É a 2ª corrida dele já Com certeza Foi uma excelente corrida Aí está na 3ª colocação Ajudando aí A empolar o campeonato Da categoria principal Muito legal Essa é a prova Da categoria principal 4 Que contamos também Com o patrocínio Da Ligue Imóveis Tem infraestrutura completa Para vender Alugar Reminiçar Comprar E até construir imóveis Então acesse www.liguemoveistudujunto.com.br Ligueimoveis.com.br Há mais de 12 anos Construindo seus sonhos Assim como todos Aqui na pista Do cartório Internacional Grandiviano Torcendo aí Pela vitória Ao longo de cada uma Das categorias Da Copa Amica Que você acompanha Na nossa transmissão E com o patrocínio Da Ligue Imóveis Na pista Nesse momento Temos já 11 voltas completadas O piloto O Ayrton Silva Segue liderando a corrida Com uma vantagem aí De acordo com a última passagem De quase Meio segundo Tá conseguindo construir Quase Meio segundo de vantagem O Ayrton Silva O Hudson Teixeira Tá aí O curioso é o seguinte O Ayrton Silva Fez a melhor volta dele Com 53.9 O Hudson Teixeira Na volta passada Também fez a melhor volta dele Com 54.1 Provavelmente que agora Eles pararam de brigar um pouco Os dois se concentraram Sozinhos aí Nessa distância De meio segundo E aí acaba gerando Essa oportunidade De poder fazer Como se fosse um treino Volta fechada Inteira rápida Exato E o A gente acompanha também Aí o Rodrigo Lopes Acabou de ultrapassar Aí o Thierry Né Então Tá na frente aí O Thierry já não consegue É Acompanhar aí O Rodrigo Lopes De É Mais perto né Já ficando aí Um pouquinho pra trás Aí sobrando Para O Fabiano Correia Que vem logo atrás Aí com o kart número 12 Essa briga aí Valendo A Quinta colocação Vai lá Tiago Na pista nesse momento Já temos 12 voltas Completadas Categoria principal 4 O Ayrton Silva Na primeira posição O Hudson Teixeira em segundo Thierry Leão em terceiro Rodrigo Lopes é quarto Fabiano Correia quinto Eduardo Barbosa é o sexto Na sétima posição Temos o kart número 19 Aqui na pista do cartório Internacional Grande Viena Wagner Pontes Wagner Pontes Victor Pentecoff Tá na oitava colocação Rafael Paixão é nono Rodrigo Boroto décimo Pedro Sofner décimo primeiro Renato Peixinho décimo segundo Rafael Rossi décimo terceiro E por aí vai Aqui na pista do cartório Internacional Grande Viena Nos vemos os pontos dos cartes Quinze e treze Quem é quinze aí Sator? No kart de número quinze Peraí Teve um festival de troca de karts Aqui também Pois é Estou caçando O quinze tá na décima quarta posição E o treze tá na décima quinta posição Curiosamente aí Os pilotos quase invertidos Olha só Colou de novo No Ayrton Silva O Hudson Teixeira hein Hudson Teixeira voando Baixo aqui na pista do cartório Internacional Grande Viena Completou a décima quarta volta Uma situação bastante interessante De velocidade Acelerando forte Colou por dentro No final da curva Dois e meio Mas deu uma erradinha Colocou por dentro Foi muito forte Exagerou ali no pé Tá pesado demais Olha o Wellington fazendo O X em cima O Hudson Teixeira hein E agora ele vai embora Porque esse kart seis Tá uma bala Só que eles estão virando Um tempo um pouco alto Então Possibilitou aí a aproximação Chegou todo mundo hein Chegou todo mundo Rodrigo Lopes Gerri Leão Atira Cono também Fabiano Corrêa vai chegando Fabiano Corrêa que precisa aí Continuar aí na briga Das primeiras posições Ele que tem um segundo lugar Olha só no replay Que legal A frieza do Wellington Excelente manobra Deixou o Deixou o Hudson Teixeira Embora Embora Então tá bom Depois acerta ali E acertou Olha só Recuperou a segunda posição hein Deve ficar daí pra trás Rodrigo Lopes indo pra cima dele Mas já tá aí de novo Mas o Rodrigo tá muito rápido O Rodrigo tá rápido Olha só como chegou Se enfiando Todo mundo no meio Ai meu Deus do céu Fica o Wellington Silva Pra trás agora E quem se deu bem Foi o Thierry Leão E o Fabiano Se deu muito bem Se deu realmente Brilhantemente bem Aí na corrida Agora mudou completamente Na primeira posição Quem tá lá na frente agora É o Rodrigo Lopes O Rodrigo Lopes O Rodrigo Lopes tá muito rápido Com o kart número 38 Que é o kart também Que tem também aparecido Em boas posições aí Vai Disparando Na frente aí O piloto Rodrigo Lopes Nesse momento Diga só Olha só o replay do momento Ah entendi A verdade o que aconteceu O Wellington deu uma vacilada ali Ele deu espaço Deu espaço Pro pessoal mergulhar Então acabou perdendo Mas por outro lado Vai ser O pessoal mergulhou E se segurou nele também Exato Exato Não tinha como E por um lado Vai ser legal Também pro Wellington Que ele tá Ele tá faltando Um pouco de referência Pra ele Então agora Ele já tem aí O Thierry Ah entendi É legal ficar atrás Porque falta referência É então Então corre atrás Agora corre atrás Isso passa todo mundo Mas em compensação Voltando ao que é o meu raciocínio Ele vai ter um pouquinho Mais de referência Tá vendo que ele já tá Até um pouco mais arrojado Aí Agora é só a questão De ele não respeitar muito Aí o Thierry Leão Que ele tem um canhão na mão E voltar aí A disputar Exato Como se tiver de gore Nessas últimas voltas Você vai ouvir A sua recomendação Aí o Wellington Silva De parte do capacete Ali na pista O Cartogra Internacional Grande da Viena Então o piloto de errada É um caro semelhante 31 Segurando aí Essa terceira posição Já passou Já passou Não Ainda não Foi bonzinho Foi bonzinho Tomou o X É isso Não, não Ele tirou o pé Tirou e quis arriscar Não quis ir no embate agora Exato Essa descida Que realmente é a curva Que tá sendo muito difícil Aí testando demais A habilidade dos pilotos Essa curva aí Acho que aí o Wellington Tá pecando um pouco Né Nessa curva Ele tá perdendo bastante ali Acho que tá freando Talvez demais Fazendo um traçado aí Um pouco fechado demais Ou aberto demais Não sei Alguma coisa ali Ali ele tá perdendo tempo Ali o pessoal encosta nele É muito pedal da esquerda Muito pedal da esquerda Então tá bom Na pista Do Cartogra Internacional Onde eu vendo você Acompanhando aqui A prova da categoria Principal 4 Na nossa transmissão E tem o patrocínio Da Dinauf Eletrônica Desde 1985 Fabricando e vendendo Fontes de energia E carregadores Para os mais diversos produtos Atendendo todos os seus mercados Acesse www.dinalf.com.br Exato faltando agora 18 voltas para o final 3 minutos para acabar Quer dizer 18 voltas para o final Não não Passadas 18 voltas Faltando 3 minutos para o final O Wellington Silva Agora numa disputa complicada Com o piloto do cartilho No 34 Eduardo Barbosa Colocou por dentro Vai fazendo a ultrapassagem também Vai perdendo mais uma posição O Wellington Silva Que vinha muito bem Na primeira colocação Largou na pole Tem esse ponto importante Mas foi perdendo posições E agora está difícil De segurar o kart Deixou o pessoal chegar Agora ficou por fora Fizeram um paredão ali Ninguém deixou ele entrar E saiu o Fabiano correr O kart número 12 Segurando Tentando tomar mais uma posição Também do Wellington Silva Mas super limpo O Wellington não encostou em ninguém Foi embora E está sumindo Vem com o kart forte Kart número 6 Já proporcionou aí Algumas vitórias Na prova de hoje O Wellington Silva Acelerando forte Tentando aproveitar tudo Que o kart tem Para oferecer para ele Na frente dele Já caiu aí Vamos ver agora Uma atualização aí Depois de 19 voltas completadas Mudando um pouco O cenário da corrida Na principal 4 Em distantes Aí teremos aí 19 voltas completadas Já passando por ali Tem o Rodrigo Lopes em primeiro Hudson Teixeira em segundo Thierry Liel em terceiro Eduardo Barbosa em quarto E o Wellington Silva Está na quinta colocação Com o Wagner Pontes em sexto E o Fabiano Corrêa na sétima posição Vitor Petecoff aparece agora Na oitava colocação É isso aí O Thiago Diga a Sator É rapidinho A família Francisco Travaria a ver aqui o sexto Obrigado mais uma vez A toda a família Gente Eu estou com um probleminha aqui No aplicativo Que faz A transmissão Dos recados São muitos recados Aqui A corrida está muito intensa Esse problema aconteceu Por causa de duas quedas De energia Aqui no cartão Exato A gente conseguiu recuperar Da primeira vez Na segunda não deu E já estamos indo aí Para o final da prova Vai lá Bom O Thiago Francisco Está na décima oitava posição E a gente acompanha aqui Também o último Dos nossos patrocinadores A TESC Central de Seguros A TESC Central de Seguros Atua em todas as modalidades de seguros Com as principais Companhias de seguros do país Então acesse www.tescseguros.com.br Notou né www.tescseguros.com.br Na pista nesse momento Estantes finais Já temos aí Menos de trinta segundos Para o final do tempo Regulamentar Vamos acompanhar aí O Rodrigo Lopes No cartão número trinta e oito Mas acho que Será que ele consegue Em quinze segundos Abrir a última volta Acho que não Acho que vem para a bandeirada Vem para a bandeirada Com vinte e uma voltas Vai receber bandeira quadriculada Agora Piloto Rodrigo Lopes Hudson Teixeira está em segundo Thierry Leão está em terceiro Vai ser agora Bandeira quadriculada Branca e preta Quatro Três Dois Um Tempo regulamentar esgotado Vem para receber bandeira quadriculada Vem aí Rodrigo Lopes Em primeiro lugar Que vitória Na principal Quatro Rodrigo Lopes Comemora como um homem de gelo Exatamente Uma comemoração finlandesa Totalmente Hudson Teixeira em segundo Thierry Leão em terceiro Eduardo Barbosa em quarto O Wellington Silva consegue a quinta Colocação Largou na pole Liderou aí durante mais ou menos Metade da corrida Quase dois terços E aí Wagner Pontes Na sexta posição Fábio Acho que ele viu agora Viu agora Bandeirada É isso aí O Bruno falou Acho que ele não viu Viu agora Viu para a direita Viu Também acho Bandeirada Ele está classificando ainda Continua Que é garantia Vai dar mais uma voltinha Bandeira está quadriculada Vamos ver se ele vai embora para o boxe Ou se ele vai passar aqui na reta para comemorar Vamos ficar de olho nisso Ó está classificando ainda Ainda acelerando o porte Supremo forte E chegou lá reta nos boxe Não viu Não viu Veio para conferir Para ter certeza Agora vai Agora comemora Agora sim comemora A vitória Faz de conta que é agora então Vai lá Aê Como usaria de chegar Para o Rodrigo Lopes Está aí a vitória Então do Rodrigo Lopes Hudson Teixeira em segundo Minha Diziana Então Thierry Leão Chegou em terceiro Eduardo Barbosa em quarto O Wellington Silva Chegou em quinto lugar Liderou mais da metade da corrida Mas acabou perdendo aí Espaço para os adversários Rodrigo Lopes fez uma ultrapassagem espetacular Ali brigando com o Hudson Teixeira O Wagner Pontes ficou em sexto E o Fabiano Corrêa Naquela ingrata posição A primeira depois do pódio Vitor Petecoff em oitavo Rafael Paixão em nono Rodrigo Boroto em décimo Rafael Rossi em décimo primeiro Ezebio Neto em décimo segundo Pedro Sofner em décimo terceiro Renato Peixinha em décimo quarto Augusto Vieira em décimo quinto Silas Rodrigues em décimo sexto Gustavo Morgado foi o décimo sétimo Carlos Calonese o décimo oitavo Walter Eide o décimo dono Tiago Francisco caiu para a vigésima posição Aí a família do Tiago Francisco Família Francisco 21º foi o Rodrigo Alonso Rodrigo Laurito o vigésimo segundo Bruno Louro o vigésimo terceiro Renato Fuchel o vigésimo quarto E aí arra vi o eefimo